Agora sobre a Petrobras, que anunciou o ano descoberto de petróleo na margem equatorial, a gente até deu essa notícia aqui, mas vamos lá, Ananda, com mais informações. Isso, Cintia, a Petrobras descobriu uma acumulação de petróleo em águas ultra profundas da Bacia Potiguá no Poço Exploratório de Ayangá, na região equatorial brasileira, que fica situada entre os estados de Amapá e Rio Grande do Norte. A empresa comunicou a descoberta na terça. A margem equatorial se estende por mais de 2.200 quilômetros ao longo da costa, entre o Rio Grande do Norte e Oiapoque, no Amapá, e essa região é considerada a mais nova fronteira exploratória brasileira em águas profundas e ultra profundas e já foi chamada de novo pré-sal para ambientalistas, no entanto. Inclusive, foram muitas manifestações ainda ontem, após esse anúncio da Petrobras, que eles afirmam que a atividade petrolífera na região pode resultar em prováveis tragédias ambientais, o que afetaria diretamente, Cintia, o território amazônico. Além da Bacia Potiguá, nelas estão inseridas as bacias da Foz, do Amazonas, Pará, Maranhão e de Barreirinhas e também do Ceará. Conforme a Petrobras, essa acumulação de petróleo descoberto foi encontrada em uma profundidade de água que ultrapassa os 2.000 metros. Obrigado. Obrigado.